O que um bom acessório levanta qualquer produção e tem o poder de mudar uma roupa, todo mundo já sabe. O acessório é muito poderoso na hora que a gente quer dar uma mudada no visual, enriquecer um pretinho básico, aquela roupa mais simples que tu quer dar uma descolada nela, tu coloca um acessório, isso aí todo mundo sabe, não é gente? O acessório hoje faz parte da vida das mulheres, mas hoje eu trouxe um acessório super especial para apresentar para vocês. E ele vem, vocês sabem da onde? Da fábrica dos óculos. Pois é, essa é a nossa dica hoje da fábrica dos óculos. Mas vocês devem estar pensando, o que um acessório tem a ver com óculos? Pois é, a fábrica dos óculos pensa em tudo. E hoje, o grande lançamento da fábrica dos óculos são os colares óculos, ou seja, colares que se transformam em óculos e que vão estar sempre conosco. Olhem que bacana, gente. Esse colar e o pungente dele é um óculos para uso rápido, assim, se eu quero ler uma mensagem no celular, para ler um cardápio, ler uma bula, ele nos salva na hora certa. E também nos enfeita. A fábrica dos óculos recebeu vários modelos, todos eles super diferentes. Olhem que legal esse aqui, ó. Esses óculos são óculos franceses, eles foram concebidos por uma designer francesa e agora estão aqui na fábrica dos óculos com exclusividade. São muitos modelos, muitas cores e a gente vai ter o óculos à mão. Aquelas pessoas que não gostam de tirar o óculos da bolsa, tu usa o acessório, ó, e é muito simples para poder enxergar. É um presente muito legal para a gente ganhar do marido, do namorado, do filho e ainda por cima se enfeitar. Porque eles têm muitas cores, tem sempre algum que vai combinar com a roupa que você está usando. Eles conferem muito estilo, muito poder e muita atitude para a mulher que usa. Então hoje vocês ficaram conhecendo essa novidade da fábrica dos óculos, que além de cuidar da saúde dos nossos olhos, nunca esquece do nosso estilo. E para provar isso, trouxe com exclusividade os óculos colares. Vários modelos, várias cores e a gente vai amar de paixão, porque são todos eles lindos de morrer. A fábrica dos óculos não é uma fábrica, é uma loja para consumidor final, que conta com a assessoria do professor N, que é referência quando nós falamos em ótica. A fábrica dos óculos fabrica as nossas lentes, porque tem laboratório próprio. E aqui nós encontramos as melhores marcas, com os melhores preços. E algumas exclusividades. E uma delas é esse óculos colar que eu estou apresentando hoje para vocês, apresentando com muito orgulho, porque eu adorei a ideia de estar com colar. E quando precisar, dá uma olhadinha no celular, ó, eu puxo meu óculos do pescoço. Semana que vem eu volto mais com uma dica aqui da fábrica dos óculos, que fica no Encontro da Berlim com a Nova York. A uma quadra da Benjamin Constant. Então, vamos lá.